Outra parada que o Will faz muito, ele é meio zumbi, ele acorda tarde, tipo, você pode fazer o próprio horário, você pode ganhar e na moeda que você quiser, como Noma Digital Programador, você pode morar onde você quiser e você pode acordar a hora que você quiser. Exatamente, se você pensa no seguinte cenário, pô, eu tenho que trabalhar com uma empresa, uma oportunidade que eu recebi no final do ano passado foi para uma vaga na Dinamarca e, pô, tinha que acordar no horário do Brasil de sete e meia até quatro e meia da tarde, era o horário de trabalho dos caras. Pô, aí a gente fala, caraca, eu sou um cara que eu não acordo sete e meia, show, se muda para o Leste Europeu, se muda para outro lugar que você vai estar com o fuso na frente. Fuso na frente, é. Então, o que a gente faz aqui? Beleza, a gente acorda tarde, mas o tarde, nossa, meio-dia, é seis da manhã no Brasil ainda, parceiro. Exatamente. Então, tem muitas vantagens, assim, quando você começa a negociar as suas próprias horas, quando você começa a administrar o seu próprio horário, como Noma de trabalhador remoto, as possibilidades são muito maiores. E pensa no seguinte, imagina que você está fazendo tudo certinho, você está numa empresa como CLT e tudo mais e, de repente, surge uma oportunidade da vida. Pô, você vai ficar preso por causa de FGTS, você vai ficar preso porque você não quer perder aquela grana. Cara, invista no seu próprio negócio, tenha a sua própria empresa, que na hora que surge uma outra oportunidade, você está apto a mudar, migrar, migrar e é isso aí, entendeu?